Ponto e só Tempo, câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, tanto, estressado em poucas linhas, vivendo a poesia que vier. Sobre nós parece que o céu encolheu. Certo não nos cabe mais. Será, afinal, tão belo de se entenderes que sempre irá mudar, nem tudo chegará ao fim. E ao encontrar a verdade, talvez me vejam erros. E ao relembrar a saudade, nunca terá pena. Nunca terá pena. Ponto e só Não diga adeus Há muito tempo Câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, estressado em poucas linhas, vivendo a poesia que vier. Câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, estressado em poucas linhas, vivendo a poesia que vier. Hoje eu sei que tudo irá mudar, mas sempre chegará ao fim do dia. Câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, estressado em poucas linhas, vivendo a poesia que vier. Câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, estressado em poucas linhas, vivendo a poesia que vier. Câmbio, longe, alguém, nas garrafas, lutando, tanto, estressado em poucas linhas.